Olá, amigo empreendedor! Tudo bem? Hoje eu trago pra vocês aqui a coordenadora do nosso departamento jurídico, a doutora Rafaela Denuti. Vamos tirar algumas dúvidas com relação às partes mais judiciais e algumas pendengas que podem acontecer aí com o registro de marca. Pessoal, aos poucos a gente vai trazendo outras pessoas da equipe pra participar do nosso canal, tá? Tem muita gente boa dentro do nosso time, tem muita gente que pode te ajudar. Legal? Legal? Doutora, e aí, por que propriedade industrial? Com tanta matéria, com tanta especialização que você pode fazer depois que você se forma na advocacia, por que você escolheu essa parte de propriedade, do direito de propriedade industrial? Primeiramente porque é uma área muito mal explorada. Então falta profissional na área pra trabalhar. Entendi. Então, eu não queria trabalhar em áreas mais populares, como direito civil, direito de família, direito penal. E eu sempre gostei muito da área empresarial. No entanto, na faculdade a gente só escuta falar em título de crédito. O que é título de crédito? Só pra gente entender um pouco melhor. É toda essa parte mais popular relacionada a cheque, endosso e assim por diante. É meio que cobrança essa parte, entendi. E aí, o que que acontece? Eu sempre gostei da área empresarial, mas eu não queria trabalhar necessariamente nessa área de títulos de crédito. E eu conheci a Romper, né? E também, junto com ela, a propriedade industrial e resolvi me especializar cada vez mais. Ah, legal. E tem gostado? Muito. A Rafa, a gente se conheceu num portal, inclusive, né, Rafa? Foi. A gente se conheceu no Orkana. E a gente começou a trabalhar junto, ela foi se especializando e virou coordenadora do nosso departamento. E a gente tá bem feliz com ela. Obrigada. Tá. Com relação aos processos dos clientes, vamos lá. Uma dúvida muito frequente é... Beleza, registrei, entrei com o protocolo, com o processo agora. Eu já posso notificar, impedir outras pessoas de usar a minha marca, derrubar o canal do Face, do Insta, posso já mandar tirar os produtos do meu concorrente do Mercado Livre ou não? Não. Por quê? O que que vai acontecer? O que atesta a propriedade de uma marca é o certificado de registro. Nós temos uma exceção dentro da lei de propriedade industrial, que é o artigo 130. Ele vai dizer que o zelo, né, a manutenção da marca começa desde o depósito. No entanto, quando você protocola um pedido de registro, você só tem uma expectativa. Então, essa expectativa, ela pode ser frustrada. E, automaticamente, isso pode dar um retrocesso nesse pedido de registro. Certo? Então, aqui na Romper, independente de já haver o protocolo, nós aguardamos a emissão do certificado de registro para poder tomar as medidas judiciais hábeis. Como, por exemplo, a retirada dos materiais digitais, como o perfil de Facebook, Instagram, domínio do Google. E, também, a notificação extrajudicial e, até mesmo, a ação de abstenção de uso de marca propriamente dita. Entendi. Pessoal, eu vou dar o meu espetáculo, porque eu também sou especialista em propriedade industrial, principalmente a parte de marcas. Sempre é importante a gente ver que cada caso é um caso, tá? Então, pode ser que hoje você entrou com o protocolo, mas a gente vê que a tua marca realmente é algo muito inovador, muito distintivo, né, doutora? Então, a gente fala, opa, peraí, já dá para notificar o outro pessoal, porque, claramente, eles estão te copiando. É um ex-funcionário, é um sócio de divisão de empresa, como a gente já pegou. Então, agora, assim, existem casos que o teu registro, ele parece, às vezes, uma cópia de algo que já existe. E aí, fica complicado você notificar a outra parte, né? Mas, vamos supor que eu fui notificado por uso indevido de marca, tá? Eu recebi a notificação e a outra parte tem o registro em vigor, tá? Então, vamos deixar isso bem claro. Eu fui notificado por alguém que tem o registro em vigor. Por favor, quanto que eu gasto com o advogado? Vamos por esse lado aí. Isso aí, você precisa observar a tabela da OAB, tá? Então, cada estado vai ter a sua, mas... Só te cortando um pouco, me perdoe. A tabela da OAB é uma obrigação do advogado ou ela é uma orientação? Ela é uma orientação. Tá. Só que o ideal é que o advogado não deixe de cumpri-la em que sentido? Você não precisa cobrar o preço que está ali. Mas eles não aconselham que você cobre menos que isso. E o fator dele cobrar, às vezes, muito... Um valor muito abaixo do orientado pela tabela, pode ser... Ele pode se incomodar com a OAB, nesse caso? Provavelmente. Entendi. Porque a OAB, ela já regulamenta isso para não existir uma espécie de concorrência desleal dentro da advocacia. E prostituição também. Eu vejo pelo registro de marca. A gente, com todos os custos que a gente tem de sistema, tudo, não tem como cobrar menos de dois mil reais. Não se você quer crescer, quer pagar salário, etc. E, assim, às vezes você vê alguns escritórios cobrando valores que são absurdos. Exatamente. Voltando lá, então, recebi a notificação, vamos falar judicial, qual que é o meu custo inicial para contratar um advogado para eu me defender? Considerando a tabela da OAB do Rio de Janeiro e a do Paraná, a partir de seis mil reais. Muda a tabela também. Cada estado tem um valor. Entendi, legal. E um adendo que nós precisamos fazer, a partir do momento que você está usando uma marca registrada, o simples fato de você deixar de utilizar não vai te isentar do período que você utilizou indevidamente. Tem muito empresário que fala isso. Quando a gente fala, cara, você tem que registrar, ele fala assim, ah, se alguém me notificar, eu só troco a marca. Não, não vai resolver. Entendi. É claro que vai por um termo final, mas você vai ter que ser responsabilizado pelo período que você utilizou indevidamente. A outra parte é obrigada a me notificar extrajudicialmente, que é quando você recebe um aviso fora da justiça ainda. A outra parte é obrigada a fazer essa notificação antes de entrar no judicial ou não? Como que funciona? Não, ela não é. Porque ela tem toda a legitimidade e ela poderia entrar diretamente com uma ação de abstenção acumulada com indenização. No entanto, geralmente as empresas trabalham com essa notificação extrajudicial para tentar dirimir esse conflito de maneira mais amistosa. Entendi. É porque, na verdade, é assim, é legal você tentar resolver antes do judicial e acredito que até quando o juiz vai julgar, ele veja com bons olhos a parte que tentou resolver fora do âmbito judicial. Com certeza. É, como se contasse um pontinho. Sim. E, além disso, fica em desvantagem aquele que recebeu a notificação extrajudicial e, eventualmente, ficou inerte. Então, às vezes, você vai de boa vontade, faz a notificação extrajudicial, a pessoa simplesmente ignora e continua utilizando a má. Então, no processo, isso conta muito. Por quê? Você demonstra a boa fé da parte em notificar, mas tem uns que sequer respondem a notificação extrajudicial. Então, isso é muito sério. Nós temos um problema no Brasil que é assim. Número um, quem não é empresário não entende o valor que a marca tem para o empresário. Então, assim, e aí a gente tem um público que a gente fala assim, o brasileiro é empreendedor, o brasileiro é muito empreendedor. Mas não é. A gente tem que entender que o brasileiro é muito mais empreendedor de necessidade, que é porque não tem um salário digno na região dele. E aí ele resolve empreender, mas não porque ele é empreendedor, porque ele quer crescer. E aí a maioria desses empreendedores, que ao meu ver são até um pouco amadores, eles não enxergam porque eles deveriam ter um registro de marca, porque a empresa deveria ter sido montada em cima de uma marca registrada. E por outro lado, nós temos o pessoal aí que não é empreendedor e que trata com desdém essa questão da pirataria, o plágio, acha que isso não é nada. Mas só quem realmente sofreu para montar uma marca, investiu em pesquisa científica, publicidade para elevar o valor dessa marca, sabe o quanto isso é uma coisa bem dolorosa. Acho que não tem outra palavra, é dolorosa para quem montou o negócio e você ser simplesmente copiado e às vezes até alguém prejudicar a imagem do negócio que você montou. Rafa, para essa parte aí, para quem é advogado, tem muito advogado que segue o nosso canal. Quanto tempo demora para começar a ganhar dinheiro com propriedade industrial? É muito rápido, tá? Quando comparado às outras áreas. E por quê? Na propriedade industrial, você tem um caminho amplo no sentido de que você pode trabalhar na esfera administrativa, ou seja, você pode trabalhar só com registro propriamente dito. Você pode trabalhar com atuação também pela via extrajudicial, então fazendo essa negociação inicial de forma amistosa. Então, o seu cliente, ele já tem uma marca registrada, mas está sofrendo, né? Está sendo vítima desse uso indevido. Então, é possível trabalhar nessa esfera extrajudicial. E também na demanda judicial, que você não vai precisar correr atrás dessa demanda, certo? Automaticamente, a partir do momento que você começa a trabalhar com registro de marca, até na área administrativa, o extrajudicial e o judicial é consequência. Eles vêm junto, né? Eles vêm junto. A gente já registrou a marca contigo. Você fazendo um bom trabalho, isso se torna uma prestação de serviço constante. Inclusive, essa é uma das lutas da Romper, que é que outros profissionais, principalmente contadores e advogados entrem nessa área. Por quê? Porque o número é muito diferente de empresas que abrem, empresas que solicitam registro. E a gente ainda tem um número muito grande do golpe de registro de marca, né? Que é aquela pessoa que liga e fala, ó, estão tentando registrar sua marca. E eu acredito que se tivesse mais profissionais especializados nessa área próxima ao cliente já, a gente ia diminuir esse tipo de golpe, né? Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Você recebeu uma ligação de uma empresa que fala assim, ó, estão tentando registrar sua marca, mas se você não registrar comigo agora, você vai perder ou eu vou ceder essa marca para outra pessoa. É assim mesmo, doutora? Não. Não é. Por quê? O INPI, primeiramente, ele não liga para ninguém. O único meio oficial, tá? De comunicação do INPI, é a revista de propriedade industrial. É. Pessoal, quando ela fala meio oficial, é assim, que forma que o INPI vai entrar em contato com você, tá? Exato. É pela RPI, que é um PDF, que você vai receber lá por e-mail. Eles não ligam, não entram em contato, não mandam e-mail, não vão na tua casa bater palma, de forma alguma, né? Não mandam boleto, nada disso. Então, o que que acontece? A partir do momento que você recebe uma ligação desse tipo, é plena má-fé. Então, assim, o banco de dados do INPI, apesar dele ter acesso ao público, você não consegue ver o histórico de busca, certo? Não dá para pesquisar o que estão... Ah, será que... Ah, vou pesquisar aqui romper-se e dá para registrar. Não tem como outra pessoa ter acesso a isso, né? Não. Então, o que que eles fazem? Eles buscam as empresas que têm numa determinada localidade e ligam para essas empresas, porque já sabem o nome delas, porque o Google dá, ah, empresa de prestação de serviço de registro de marca, ou uma barbearia, enfim. Eles vão ligar, eles já sabem o nome e vão falar, ah, o senhor é proprietário da marca tal? Então, eu sou aqui do INPI e estão tentando registrar a sua marca. A pessoa vai entrar em desespero, né? É. Né? Porque, infelizmente, essa área da propriedade industrial, ela é muito pouco disseminada. Então, as pessoas não têm consciência da importância do registro, não têm consciência da consequência da falta desse registro e tão pouco, às vezes, conhecimento do que é o INPI. É, eu sempre falo, assim, que a gente... Ainda existe um mercado muito grande que as pessoas não enxergam. É... É legal, assim, só para vocês terem uma ideia, tá? Esse ano a gente já passou de três milhões de CNPJs que abriram no Brasil. Agora que a gente está gravando, né? Em 2022. Vai dar mais uns cinco dias para jogar no ar aí, até o Gabriel formatar esse vídeo. Mas, em 2021, nós tivemos três milhões e oitocentos mil CNPJs abertos, tá? Contra 386 mil pedidos de registro de marca. Isso são os dados oficiais do INPI e da Receita Federal. Então, assim, e essa galera dos 386 mil nem foi essa galera que abriu naquele ano. Então, a gente tem uma diferença muito gritante aí. Então, se você acha que a propriedade industrial, o registro de marca é algo que está saturado, não está. É porque tem muito profissional ruim e porque muita gente também fecha os olhos para esse mercado para ir para o criminal, para ir para o Cível, para outras áreas, né? E aí lá, sim, eu garanto que lá a concorrência está bem... Sim, está demais. E eu ouso dizer que desses 360 mil que foram registrados, pelo menos a metade foi fruto de golpe, desse tipo de ligação, certo? A gente acompanha na RPI algumas empresas que são essas empresas, que a gente sabe que são as empresas golpistas, né? Então, quando você olha lá na revista que faz o acompanhamento, né? Toda semana você tem ali a listagem de quantas pessoas protocolaram com essas pessoas, né? E, por exemplo, a Romper, depois de dois anos de trabalho muito árduo e sério, a gente registra aí de 70 até 90 marcas por mês hoje na Romper. As empresas que praticam fraude registram 90 marcas em uma semana. Em uma semana. E tudo era resultado de golpes. É, porque daí faz uma pressão muito grande na cabeça da pessoa, né? Fora que me ligam todo dia aqui para me mandar alguma mensagem de apoio a essas empresas. Porque depois que a gente começou a falar desses golpes na internet, muita gente deixou de cair e muita gente também tem transferido, tem parado de pagar a taxa abusiva, tá? Porque, assim, uma coisa que acontece muito é, ah, se você não pagar 2.500 reais até 6 horas, a sua marca está em exame de média, você vai perder o processo. Sim. E, além disso, é interessante destacar nesse termo de golpe, é que o valor, ele não começa sendo tão alto assim. Geralmente, a estipulação do valor inicial é muito baixa. Então, a pessoa fala, ah, eu vou registrar a minha marca porque estão tentando tirá-la de mim e eu não vou gastar tanto com isso. Porque, geralmente, você consegue parcelar até perder de vista e é um valor relativamente baixo. É, mas daí, assim, eu não consigo entender, cara. Porque, assim, quando a gente empreende, pensa aí você que está assistindo a gente. Quando a gente empreende, a gente não é o mais barato até porque o que é bom não é o mais barato. Você pode não ser o mais caro, tá? Mas, ah, eu sou instalador de ar-condicionado, eu sou mecânico, eu sou advogado, eu sou, eu vendo o CNH, eu tenho uma autoescola, tá? E aí é muito complicado. E isso eu nunca vou conseguir entender no empresário, sabe? Ele não quer ser o mais barato, ele quer que as pessoas deem valor para o serviço dele, que ele receba. Só que, ao mesmo tempo, quando ele vai buscar alguns tipos de prestação de serviço, o registro de marca é um que sofre com isso, ele quer preço. A marca é o bem mais importante da empresa, mas muitos ligam para a gente querendo preço, né? E aí é muito complicado, porque daí a concorrência no digital, ela realmente prostitui, a gente sabe que não tem qualidade, que não acompanha, que é um processo que muitas vezes não vai dar certo, mas é metade do preço, né? E agora é uma dúvida bem complicada, tá? E aí, esse pessoal aí que registra por registrar? Registrei um termo genérico, vendi um processo de registro de marca de alto renome, esse pessoal pode solicitar, reaver o dinheiro? Ah, eu vou registrar, romper para registro de marca, tá? E aí eu paguei a pesquisa de viabilidade para esse escritório, e mesmo assim eles falaram que dá, que é o que a maioria faz, geralmente eles nem cobram a pesquisa de viabilidade, mas na pesquisa eles falam, não, a chance é boa. Foi recusado, nesse um ano eu gastei com fachada, com envelopamento de carro, uniforme, pacote de produto, embalagem, eu posso solicitar o dinheiro desse registro e até processar esse escritório por algum tipo de falta de conhecimento ou algo assim ou não, doutora? Sim, sim, e por quê? Independente de se tratar de uma pessoa jurídica ou não, é uma relação de consumo. O pessoal insiste em dizer que há relação de consumo entre uma pessoa jurídica e uma empresa de luz, por exemplo, mas não. Ali, a empresa é o destinatário final, então ela não é um destinatário, por exemplo, de meio, certo? Então, na relação de consumo, lá na lei de direito do consumidor, existe a falha na prestação de serviço e essa falha é decorrente de danos. Então, a partir do momento que você sofreu um danos por uma falha na prestação de serviço, ainda que, se eventualmente isso não fosse proposital, o consumidor tem direito de reaver esses danos, certo? E, nesse caso, sendo uma pessoa jurídica, a situação não muda. Quem aqui dá romper sabe que é um absurdo, né? Por exemplo, de cada 10 pesquisas de viabilidade de registro de marca, 7 a romper recuso. Por isso que a gente tem 90% de acerto. Mas tem concorrente aí que eles passam tudo. Galera ali que dá para registrar, dá. Aí o cara fica um ano, porque demora um ano o processo, fica um ano investindo naquela marca para depois ter que trocar a marca e ainda tomar uma paulada no judiciário. É complicado, né? E nós temos até uma outra situação de falha na prestação de serviço que é até um pouco mais grave, tá? Eu não vou me estender nesse assunto, porque é até assunto para um outro vídeo, mas nós temos a possibilidade de um direito de precedência, né? Então, dono da marca é aquele que registra primeiro, mas se eventualmente você utiliza uma marca em território nacional pelo período anterior a seis meses do depósito, você tem direito ao direito de precedência. Aí você pega uma empresa dessa, que faz alguma besteira no seu registro e perde a boa fé. Porque você já foi registrar e registrou errado, na classe errada. entendi. Perdeu algum prazo, é verdade, é verdade. É muito importante isso aí. Então, assim, perdeu a boa fé. E o que é a boa fé? Só para o pessoal entender, né? A boa fé é quando você nunca esteve no INPI objetivando a marca em questão. Então, se eventualmente, por mais que não seja um erro seu, esse pedido foi extinto, perdeu a boa fé. Ó, eu vou traduzir para o jeito popular, que eu sou publicitária, doutora e advogada. Você nunca foi no INPI solicitar o pedido, solicitar o registro daquela marca, tá? Quando você nunca foi, você tem esse princípio da boa fé, que significa o quê? Se alguém entrar com o pedido, mas você comprovar que você já usa essa marca, que é nome de empresa ou produto, há mais de seis meses, você consegue sobrestar, paralisar o processo dessa pessoa e pular na frente dela, tá? Mas se você já foi no INPI pedir o registro dessa marca e você perdeu algum prazo, não pagou alguma taxa, fez o registro na classe errada, você perde esse princípio de boa fé. E aí pode ser, às vezes, que você até tem essa marca, usa ela há mais tempo do que outra pessoa, mas como ela fez do jeito correto, ela fica com a marca, né, doutora? Exatamente. Legal, show de bola. A doutora tá participando com a gente aqui da gravação do curso, até por isso a gente aproveitou aqui esse momento. Tá brava, porque falou que é muito frio o Cascavel, né, doutora? Muito, meu Deus. É, mas adorou a cidade, hein? Sim, acho que eu vou morar aqui. É, não, a cidade de Cascavel é legal, Cascavel é bonito, gosto bastante. E queria agradecer mais uma vez, fica aí a área de comentários, façam as perguntas que vocês acham relevantes aí pro nosso time, como sempre vai ser um prazer responder, tanto eu quanto a Rafa, toda a nossa equipe, a Solange, o Gabriel, tá aqui disponível pra ajudar vocês aí, empreendedores que seguem o nosso canal. Dê aquele joinha, compartilhe e inscreva-se. E se quiserem ver mais a doutora aqui nos vídeos, vocês podem comentar aí também que vai ser um prazer incomodar ela pra gente colocar ela mais na frente da câmera. Com certeza. Eu agradeço a oportunidade e se precisar, é só mandar mensagem lá no comentário. Valeu, um abraço. Tchau, gente.